H-H-H-H-H Não fico越ando pois sou eu, aqui de Jack eineловic� PAU rubbish sabe noqui velho crack Ai que delicia Camiou hein maluco Que rola de galho Se fudeu, se fudeu Eeeeeeeeee Xux MADEIRAAAA Dobra O bosta é essa Quer que eu responda? O que é o galera? Ainda bem UAU 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 Que isso trouxa?! Que desgraça! Que arrumir porra! Blue ass bitch! Ah não! Biiiiiis Opa 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Da zero pra isso Eu consigo voar Como assim? Se fudeu Justi Eu consigo morrer Só tem porcaria Ava é mesmo? Que porra é essa? Fala cagas dele Eu to me fudendo Eu to gay Último Já era tempo Eu consigo morrer De novo? Opa! Tô vivão bicho Só que não Esse aí é burro que dá gosto E agora? Espero que você tenha gostado Se gostou deixa um like BAAAAAAA